Olá, eu sou o Marcelo Azeredo, consultor imobiliário em Goiânia. Hoje eu estou no portal do Sol Green, um condomínio que fica a 7 minutos do Shopping Flamboiã. O condomínio oferece um lazer completo para você e a sua família. Horta comunitária, piscina coberta e aquecida, diversas quadras. E hoje eu vou apresentar uma das casas que entrou essa semana. Uma casa recém-construída, ela possui 3 suítes, lazer completo, varanda integrada com a piscina. Acompanhe aí no vídeo. Até breve! Acompanhe aí no vídeo. Acompanhe aí no vídeo. Acompanhe aí no vídeo. E aí, gostaram dessa opção disponível? Se gostaram, vamos agendar uma visita pessoalmente. O telefone está na descrição.